É como se fosse jimbo de Mapa Mundi. Porque eu acho diferente, eu acho raro. Gente, eu nunca vi esse. Então eu vou colocar esse já de cara. Eu tô super feliz de ver você aqui. E não tem nenhum problema se você quiser me chamar de… Tio Luca! Mais um vídeo de troquinha aqui no canal do Tio Luca, gente. E hoje, pela primeira vez, com a Gabi! Oi, gente! Primeira vez aqui, né? Até que enfim, né, Gabi? Olha, e sabe que tem muita gente que pede nos comentários. Ai, grava troquinha de fiditói com a Gabi, gente. Estou aqui, então, pra fazer esse pedido de vocês, hein? Então, olha, hoje, Gabi, assim, com a Laila, eu sempre sou bonzinho, tá? Não sei se hoje eu vou ser tão bonzinho com você. Eu já vou avisando que eu também não. Até porque não é a primeira vez que você aparece no meu canal, né? Então, não precisa ser tão bonzinho assim. Pessoal, olha só, tem vídeo comigo também lá no canal da Gabi. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Inclusive, se você gosta muito de fiditói, se inscreve aqui no canal do Tio Lucas. Tem muito vídeo bacana aqui, ok? Então, bora começar? Bora! Quem começa? Como eu não vou ser bonzinho, eu vou deixar você começar. Tá bom, então. Então, eu já vou começar com o fechado, porque fechado lá no meu canal vale mais. Então, você vai poder abrir se você ganhar ele. Olha, que ideia boa! Eu nunca abri, ó, nunca fiz ASMR, vai estrear, você vai estrear ele. Tá, beleza, Gabi. Mas tem uma nova regra aqui no canal também. Tocou, trocou. Ah, tá. Entendeu? Tipo, se eu coloco um fiditói aqui, se você tocar nesse fiditói... Já trocou. Você trocou. Então, eu não posso nem experimentar o teu fiditói. Nananina, não. E essa foi uma ideia dos inscritos, eles que escreveram nos comentários. Nossa, uma boa ideia, hein, gente? Boa ideia, né? Olha, então eu vou começar te oferecendo este squish aqui, ó. Que é muito fofinho, gente. Ele é muito lindo. Eu adoro squish. Olha, ele é uma mistura... Eu acho que é tomate isso aqui, Jean? É um siri, eu acho. Acho que é um siri. Não, é um siri. É uma fruta... É uma fruta com um bichinho, ó. Então, é um siri com... Um kaki. Um kaki? Será? Pode ser. É, pode ser. Não sei. É, então pode ser um kaki-siri. É, um kaki-siri. Mas necessário confirmar. Mas... É um pop-it. Eu tô ofertando um pop-it fechado. Olha, então eu vou te oferecer esse brinquedinho aqui, que é muito legal. Novo. Que você aperta. Ai, que legal. E ele vai subindo assim, ó. Diferente. É diferente. Isso aqui... Eu aceito. Sério? Sério, porque eu nunca vi. Tu não tem esse? Não tenho. Cara, eu já aceito. Agora eu posso pegar, né? Pode. Olha, gente. É um primão. Olha que legal esse pop-it. Gostei. Tá? Posso abrir? Pode. Você vai poder abrir, né? Nossa, que legal. Estreando o pop-it, gente. Gente, o pop-it é muito bom. É bom? Vou ter que fazer um semi ASMR aqui, hein? É. Olha só, Jean. Nossa, é bom. Amei. Eu também adorei. E esse eu não tinha. Ai, ó. Já tem um novo pra coleção. Oba. Tá, vou te oferecer então um pop-it também. Já que você ofereceu um pop-it, eu vou te oferecer esse aqui, ó. Que é da Minnie. Que lindo. Eu cheguei a trocar com a Layla já, mas depois eu peguei de volta, né? A gente trocou de novo. Então eu vou te oferecer esse aqui. Que é também pra fazer parzinho com esse meu aqui do Minnie. Ai, que bonitinho. Do Mickey. Do Minnie. A Minnie do Mickey. Tá, então eu vou colocar... Já vou colocar dois. Vou colocar esse de baleia. E vou colocar esse de Natal. Porque tá chegando o Natal, né? A gente já precisa se preparar. Olha, eu acho que eu não tenho nenhum pop-it de Natal, né, Jean? Eu acho que não. Ah, eu acho que eu tenho um de Papai Noel. Só. Ó, mas daí você já vai ter a botinha do Natal. É, assim, esse da baleia... Você já tem. Eu tenho. Sim. Mas esse aqui eu não tenho. Hum, entendi. Tô pensando aqui. Eu acho que eu vou levar em consideração só esse aqui. Mas vai ganhar os dois. É, então por isso que eu vou pedir mais. Tá, então eu vou colocar esse pop de violão. Que lindo esse de violão. Nossa, lindo. Kaidai. Ele tem até as cordas aqui, ó, musicais, não sei. Será que eu aceito, Jean? Porque, tipo assim, ó, é o pop da Minnie. São três por um. Eu aceitaria. Óbvio que eu aceitaria. Mas você não tá no seu canal. No seu canal você pode aceitar. Tá, eu vou aceitar, porque eu não sou tão chato assim também. Tá, eu também vou aceitar, então. É, três por um tá valendo, né? Três por um tá valendo, olha. Olha, esses dois aqui eu não tenho. Então esse que é repetido eu posso trocar num outro vídeo. Tá, sua vez. Sou eu agora? Vou colocar esse polvo aqui. Ai, que fofinho, né? Cargar, ó. Ó, tá até com a etiqueta, então. Novo, novo. Olha, acho que a Gabi trouxe só no fidget toys novos. É, só fidget toys novos. Tá, então eu vou colocar mais um novo, que é esse sapinho. Gente, é a troquinha de fidget toys novos. É a troquinha de fidget toys novos. Só trocando coisas novas. Tá, então. Mas agora eu não vou colocar um pop de novo. Ah, eu já sei. Vou colocar esta puzzle ball rosa. Puzzle... Nossa, eu nunca vi uma puzzle ball rosa. Sério? Uhum. Então aqui, ó. Tá, eu vou querer só mais um. Só mais um. Nunca vi mais se eu vou querer mais. Então eu vou colocar essa bola aqui, ó. É, não sei também. Sério? Olha, eu acho que ela brilha, ó. Ó, ela brilha. Agora sim. Agora sim. E aí? Tá, eu aceito. Sério? Aceito. Gente, a Gabi é boazinha, ela aceita, né? Não, é que é só o começo, entendeu? Porque depois, tá? É só pra fingir assim que eu sou boazinho. Porque depois o negócio vai começando a piorar. Ah, eu posso abrir esse aqui também? Pode. Pode abrir tudo que você ganha novo. Ah, claro, né? É meu. É, agora sim. Eu posso abrir. Então deixa eu ver aqui. Olha, gente. Esse sapinho rosa eu também não tenho. É novo. Que lindo. Eu amei os olhinhos. Olha, de pertinho. Ele é bem pequenininho. Porque eu tenho um grande desse, mas agora eu tenho o filho do grande. Entendeu? Agora não tem mais, né? É, agora não tem mais. Agora eu perdi. Ih, perdeu! Tá, vamos ver o que eu vou oferecer. Já que a Gabi tá boazinha, ela vai oferecer muita coisa nisso aqui. Hum. Eu vou oferecer este dimple aqui, preto. Ai, lindo. Que é o meu xodó. Eu amo. Eu jurei que eu não ia trocar. Mas como eu sei que você vai dar fidget toys novos, que eu não tenho... É, quem sabe. Então tá aqui, ó. Tá, então eu vou colocar pra comer esse dimple de Mapa Mundi. Porque eu acho diferente, eu acho raro. Nunca vi, ó. Gente, eu nunca vi esse. Então eu vou colocar esse já de cara. E daí de brinde, eu boto esse pop de rinoceronte. Gente, ela só coloca coisas que eu não tenho real. Não, você também as escolas. E eu já queria tocar aqui, mas não posso tocar. Ah, é, né? Não pode. Não pode tocar. Mas se quiser... Tá, peraí. Olha, como esse aqui é o meu preferido... Eu acho que eu não... É uma troca difícil, né? É, não seria justo eu pedir mais. Porque só por isso aqui, ó... Isso aqui já é muito diferente. Olha isso, gente. Tá, eu vou aceitar. Tá, eu também vou aceitar. Gente, gente, olha que lindo esse pop de rinoceronte. Rinoceronte! Amei! Agora, esse dimple... Super diferente, né? Eu não tenho nenhum que seja, assim, de lua, de planetas, de... Olha! Agora você tem esse de mapa ruim. Mostra de pertinho, Jean. Olha que legal! Muito legal, né? Meu, muito lindo. Diferentão. Eu adoro ele. Agora já troquei. Adorava, no caso. É, adorava. Porque agora é meu! Agora é tua vez. Sou eu já, de novo? Sim. Então eu vou colocar este, de centopeia. Vou colocar esse pop de pato. E... Tá, eu vou colocar esse pop tudo, então. Ela sempre joga combo, assim, sabe? É, é combo. Tem que ser combo? Pra ser legal, tem que ser combo. Ah, entendi. Já que eu troquei com você a Minnie, eu vou colocar o Mickey. Tá. Esse aqui é um dos primeiros poppets que eu comprei. Um dos primeiros. Já foi pra Laila, já foi pro Jean. Já passou na mão de todo mundo. Gente, é. E ele sempre volta pra mim, porque eu gosto muito dele. Só que assim, não sei se agora vai voltar, né? Porque você mora lá em Curitiba. Mas ó, logo, logo, novidades em breve. Igual eu falei no canal do Jean, né? Novidades em breve, gente. Ah, entendi. Tá, mas eu vou querer só uma coisa. Esse walk track aqui... Não, olha aqui, Jean. Que diferente! Olha como ele é barulhento. Caramba, esse track track realmente é bom. Isso aqui não existe melhor, entendeu? Isso aqui é top das galáxias, ó. E ele é diferente, né? Porque é o que é um dragão? Sim, ó. Não, é um cachorrinho, ó. Ah, é um cachorro. De um lado, ele tem o cachorrinho. E outro lado, o rabinho, ó. Eu aceito. Sério? Eu nunca vi um desse. Gente, não vou nem encaixar, né? Tô falando que você tem umas coisas tão diferentes. Olha isso. Gente, eu acho que os seguidores, os inscritos vão falar. Nossa, tio Lucas, você tá pedindo demais. Mas eu não tô pedindo mais. Vocês estão vendo que ela que tá colocando, né? Ô, gente. Mas é que tem umas coisas tão diferentes, entendeu? Ai, gente, tem que ir aceitando. Gente, olha que massa esse aqui. Essa centopeia, eu não tinha. E agora eu tenho esse mini pop. Tipo, fazer família com a mini. Aham. Olha só, com quantos eu já tô. Já consegui bastante coisa, né, Jean? Ah, eu soltei. Um pouquinho mais. Olha esse... Spinner. Spinner pop de polvinho do humor. Ele troca aqui, ó. Uma cor diferente, mas esse roxo aí tá bem... Tá lindo, né? Tá bem lindo. Pra fazer uma família com o meu, né? Tá, vou colocar então esse de jacaré, que é o TNT. Abre a boquinha, faz tudo que você quiser. Hummm. Ele é legal, eu acho ele muito bom. Esse eu também não tenho? Então, hein, ó. Isso é novidade. Novidade. Tá, então de brinde também vou colocar esse spinner. Pra, né, não falar que eu não coloquei nenhum spinner. Gente, eu não preciso nem pedir mais. Ah não, eu quero fazer troquinha só com a Gabi agora. Não, eu já vou colocando pra assim, ó. Pra começar a boazinha. Não quero mais fazer troquinha com a Laila. Porque a Laila tem que falar mais, mais, mais. Não, eu já coloco o como, entendeu? Pra pessoa lá vir aceitando. Sim, que daí essa troquinha é muito mais, né, Jean? Sim, a Gabi é muito generosa com as troquinhas dela. Sim, no início! Mas ela dá umas trolladas na gente também, né, Gabi? É, eu troquei o pop-it com o Jean aqui. Ah, vocês trocaram o meu canal também? Sim, fizemos uma troquinha pro meu canal. E ela me trocou um pop-it que não faz ASMR, né. É, não faz ASMR tão bom. Mas eu não vou ser maldosa. Tá. Bom, eu vou pedir mais, porque senão eu não vou pedir mais esse vídeo. É. Eu quero mais. Então tá, então eu vou colocar... Tem um pop-it que eu gostaria muito, mas eu não vou falar qual é. Vou colocar essa Stressful aqui, ó. Rosa, com glitter, gel, diferente. Ó, eu acho ela muito boa. Sim. Tá, então eu vou aceitar. Senão os meus inscritos vão brigar comigo nos comentários. Aceito! Eu também vou aceitar, então. Mas eu vou aceitar mais por esse spinner aqui, ó. Que eu amei. Olha isso, gente. A cor. Nossa, esse spinner também é muito lindo, né. Aham. Mostra pra gente aqui, Gabi. Ó aqui, gente. Vamos ver o humor hoje. Qual que vai ser o humor? Qual que é o humor? Ihhh! Ihhh! Humor triste. Humor triste? Eu tô feliz, porque a Gabi tá trocando muita coisa legal comigo. Sou generosa, entendeu? Generosa. Olha, Laila, já era pra você, tá, queridinha? Não vou mais trocar com você, não. Você não é generosa com a Gabi. Tem que ser generosa, hein, Laila. Pra trocar comigo, tem que ser generosa. Tá, então vou colocar esse peixe rosa. Tá, muito bom. Eu adoro ele. Eu acho ele muito bom. Ó esse merda dele, ó. É bom. Gente, era bem esse que eu tava querendo muito. Sério? Aham. Ele é diferente, não é? Nossa, muito? Eu não tenho. Olha, então eu vou te oferecer esse unicórnio rosa. E também vou fazer um combinho pra você, pra não dizer que eu nunca fiz combo. É um combo. Rosa com rosa. Rosa com rosa. Troquinha rosa. Troquinha rosa. Ah, então vou colocar outro negócio rosa. Vou colocar essa tango aqui de coelhinho. É isso? E calma, não. Eu vou fazer... Ó, vou colocar mais combo. Vou fazer mais. Tem um negocinho aqui muito legal. Não é um fidget toy assim, mas é uma pulseirinha muito legal. Você coloca assim no braço, ó. Você pode fazer pulseira da amizade, ó. Legal. É um unicórnio, eu acho, ó. Sei lá. Tá, eu vou pedir só mais uma. Uma coisa. Só mais uma coisa. Gente, pra não falar que eu fiz totalmente generosa. Então já que a gente tá fazendo rosa, um pop tube rosa. Um pop tube rosa. Tá, eu aceito. Porque eu acho que tá bastante coisa pra esse pop de peixinho. Eu queria muito esse pop. Agora é seu, ó. Gente, ele é muito bom. Real. Ele é bom. Ele é bom. Se você for fazer ASMR dele bem direitinho, você vai ver que ele é muito bom. Deixa eu ver. Pera aí. Vou virar aqui alguns. E aí a gente... Um pré-SMR. Ó. Viu? Ele é bom. É muito bom. Esse gilicórnio também é bom. Amei. Agora, Gabi, eu vou te oferecer a minha lagosta, que é novo aqui no meu canal, hein. Eu não usei ele muito ainda. E eu amo essa lagosta. Nossa, é muito bom, né? Muito bom. Não pode tocar. Ah, é mesmo? Não pode tocar. E olha o olho também, ó, Jana. Sim. É pop, né? É pop. Ai, que diferente. E aí? Agora por esse eu vou querer muito. Vou colocar já a família, né, do foguete do astronauta. Hum. Eu vou colocar este de ovelha. Esse de hambúrguer. e vou colocar só esse cachorrinho aqui. Que, na verdade, tá. Então eu vou colocar todos os meus cachorrinhos. Gente, eu não tenho esse cachorrinho verde. Olha as cores. Olha as cores. Olha as cores. Super lindas. Eu não acredito. É a família dos cachorros, ó. Aham. Entendeu? Gente, eu não posso nem pedir mais. Eu não posso pedir mais. Eu não sei nem... Sério. Óbvio que eu vou aceitar. Já aceita? Gente, claro. Eu aceitei. Caramba. Tem hambúrguer aqui. Claro que eu ia pedir mais, entendeu? Mas olha aqui, gente. Coisas que eu não tenho, ó. A ovelhinha eu tenho, só que eu tenho azul. Ah, ela já faz a família. Já faz a família. Ou eu posso usar pra fazer troquinha. É, também. Esse aqui eu também já tenho. Mas posso usar pra fazer troquinha ou sorteio. É. Agora, estes daqui eu não tenho. Olha só. Olha que lindo. Já é o combo, né? Não dá pra trocar separado. Tem que trocar junto. Não, eu tenho esse aqui, né? Mas eu acho que não é dessa cor. É, eu achei esse aqui mais bonito que o meu. Então o meu, eu vou... Pode fazer várias coisas com o seu. Agora, esse aqui eu amei. Olha que fofinho. Ele é muito legal, né? Bem das cores do canal. Exatamente. Tá, então eu vou colocar esse pop de tartaruga, tá? E vou colocar também esse unicórnio. Olha que bom, ele é muito bom. É bom e bonito, né? Ele é bom e bonito, exatamente, ó. Eu vou te oferecer esse Moji Moji, que é raro. Que legal! Ele é ultra raro. Ele é ultra raro. Isso, eu consegui lá no vídeo que eu gravei com a Layla, abrindo vários Moji Moji. Então esse aqui, ó, é ultra raro. Então já que é ultra raro, eu vou oferecer só ele. Ó, unicórnio por unicórnio. Eu vou querer mais? Mais? Sim, só mais algumas coisas. Tá, eu tenho outro Moji Moji ultra raro. Só Moji Moji ultra raro. Sim, eu só tenho outra raro, porque naquele vídeo eu consegui muitos raros. É. A Gabi me falou que tudo que tem glitter é raro, né Gabi? Tudo que tem glitter é raro. Mas eu vou querer só uma coisa. Mas? Só uma coisa, porque eu tô ofertando dois. Ó, um popty. E ainda esse stress moji unicórnio, gente. Por dois Moji Moji. Você pode recusar, se você quiser, né? Não, mas eu quero ver o que você tem pra me ofertar. Olha, eu tenho aqui este dimple de Mickey também, que eu adoro. Pra fazer família com os popty do Mickey e da Minnie. Ah, é mesmo? E ele também é um dos meus primeiros fidget toys, gente. Ai, gente, eu não sei, tá? Só mais uma coisa. Mais? Uma coisa, só mais uma coisa. Vocês acham que tá valendo? Isso que eu ofertei, por isso que o Lucas tá ofertando. Tá. Então, eu também vou te oferecer, pra fazer família aí, este outro tango aqui de gatinho. Olha que lindo. É bonito. E ó, fazer família com esse tango aqui, ó. Que já... Olha, perfeito. Perfeito. Mais? Olha, agora ela deslanchou demais. Ai, agora acabou a postura de boazinha. Então, eu vou te oferecer... Ai, eu amo muito isso aqui. Ai, pode colocar se você quiser. Não, eu vou te oferecer... Tá, eu vou te oferecer esse aqui. Vai colocar esse, então? Esse aqui é um squish misturado com moji moji, misturado com... Enfim, é bem legal. Ai, vontade de tocar pra ver como é que é. Quer tocar? A vontade é grande, a vontade é grande. Quer tocar, Gabi? Pode ficar à vontade. Ai, meu Deus. Olha, agora tem coisas muito legais aqui. É, agora tem. Tá, eu vou... Ai, eu vou aceitar. Ai... Eu vou aceitar. Eu quero ver como é que é. Gente, eu amei esse unicórnio. Olha que bonitinho. Caramba, muito bom. Olha... Gente, ele é muito macio. Ele é muito macio, né? É diferente desse. Esse aqui é mais um cindurinho, mas esse é bem macio esse aqui também. Eu amei esse unicórnio. Ai, eu também adorei. E olha, ele estica muito também. Ah, ele estica... Agora eu descobri que ele estica. Eu nem sabia que ele estica. Olha isso. Tu pode deformar ele, ó. É, pode que você vá... Ele volta. Ai, que bonitinho. Ai, eu adorei. Amei. Meia última oferta. Ok. Gabi. Olha, já passou o Halloween. É, já passou o Halloween. Já passou. Mas eu vou te ofertar esse pop de fantasma pra você brincar com ele no ano que vem. No Halloween do 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 ano que vem, né? Tá. Então, eu vou colocar todos esses aqui squish que eu tenho. E ainda vou colocar esse stressbook que também é muito macio, ó. Mesmo imaginando que você irá apertar aquele botão amarelo, vou colocar isso pra ver o que você tem de ver. Não, agora foi jogo baixo. Mas esse squish é muito fofinho, né? Tem coisa que eu não tenho. Esse aqui você já tem? Não. Então... Ai... Ai, né? Nossa! Eu queria testar. Se você quiser, você pode pegar. Fique à vontade. Olha que lindo. Olha, mas esse pop de fantasma, ele é raro. Por quê? Ele só vai ter em época de Halloween. Halloween, exatamente. Outras épocas do ano, ele não tem. Então... É raro. Mais. Tá, então eu vou colocar esse sapo. Dior. Vou colocar todas as minhas finis que eu tenho. E vou colocar esse pug ainda. Jean, o que que tu acha? Eu aceitaria. Ah, você aceita tudo, né? É, o Jean aceita tudo. O Jean, ele é muito bonzinho também. Ahn... É up demais. Mais. Então, eu vou colocar tudo que eu tenho aqui, ó. Todos esses que eu tenho para ofertar. Quanto squish. É muito squish. Olha, gente, você pode fazer a coleção de squish. Uma caixa só de squish, ó. Verdade. Ó, só squish. Acabou todos os seus fidget toys? Aquilo ali é o que você trocou comigo. É, eu vou trocar aqui. Mas tem mais lá na minha mala, então... Ah! Não, mas eu vou aceitar, vai. Vai aceitar? Vou porque também, né? É um pópede. É... Gente, esse aqui eu não tenho, ó. E esse daqui vai ter só no Halloween, entendeu? Se você lavar bem ele, ele gruda na parede. Mas acho que esse aqui vai grudar na parede, vamos ver? Ah, eu não sei. Ah, grudou já! Grudou! Ele é muito legal, eu adoro ele. Gente, adorava, né? É, adorava, gente. Olha que bonitinho. Ah, ele é muito bom. Bom, é isso, né, Gabi? Acabamos. É isso, acabamos. Olha com quanto fidget toy eu fiquei, Jean. Olha isso! Gente, não briguem comigo nos comentários, tá? Eu não fiquei pedindo mais. A Gabi que foi generosa. Não, essa foi a primeira troquinha. Porque se eu voltar aqui, gente, ó, me aguardem. Me aguardem, entendeu? Me aguardem. Vai ter que ter like, então. Vai ter que ter like nesse vídeo, hein? Então é isso, passem no canal da Gabi e nós nos vemos nos próximos vídeos. Um super beijo e tchau!